Bom dia! Bom dia, gente! Hoje é domingo, vou filmar um pouquinho pra vocês. Agora que eu passei hidratante, passei um lip balm, estou pronta pra encarar o frio aqui. Saí pra comprar um pãozinho fresquinho, porque de domingo eu gosto de colocar mais um do café da manhã. E também vou gravar o almoço. Hoje a gente vai ficar em casa. Então, eu pensei em fazer um macarrão carbonara. Aí eu vou gravar pra vocês. É uma receita que vocês já me pediram lá pelo Instagram. Na verdade, assim, se a gente não mudar de ideia, né, gente? Porque domingo é, assim, uma metamorfose ambulante. Agora a gente tá pensando em fazer um carbonara. Depois pode ser qualquer coisa meio pronta. Porque a gente nunca tem hora pra nada, assim, de domingo, sabe? Agora, sei lá, vocês viram a hora que eu levantei? Já são quase 10 horas agora. Hoje já deve ser passado às 10. Então a gente vai comprar o pãozinho. Então vamos lá. Ai! Cheirinho de pão. Você sentiu? Hoje tava bom, mas de um momento. Hoje tava bom, eu tô mal vinho. Comprei pão de queijo, mas eles não sobreviveram. Quase a gente veio comendo no caminho. Tava com fome, gente. Fome. Tava com 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 fome. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t mesa ligue para 0800. Ai, gente, eu não quero tirar a mesa. E esse foi o vídeo de hoje, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no curtir aqui embaixo pra mim, se inscreva no canal e eu espero encontrar com vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais.